Fala, meus amigos e minhas amigas. Se tem uma pessoa que merece os aplausos da sociedade brasileira no governo do presidente Lula, essa pessoa é o ministro da Justiça Flávio Dino, que não se intimida e não se intimidou após as críticas que recebeu quando a Polícia Federal invadiu a casa ou entrou na casa do general pai do Mauro Cid que estava por trás da venda de presentes e itens de luxo do Estado brasileiro. Curta esse vídeo, comenta e compartilha e se inscreva no canal Portal Clique Política. Rumo aos 700 mil inscritos, eu conto com você. No fim de semana, Flávio Dino teve uma discussão com o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ex-ministro Flávio Pazianotto. Pois é, esse cara foi pra Zedos Sociais. Nós gravamos um vídeo, se você quiser pesquisar aqui no canal Portal Clique Política, você vai entender. Ele foi pras redes sociais para criticar Flávio Dino e APF porque APF entrou na casa do general Lourena Cid, pai do Mauro Cid, perguntando se o comandante do exército foi informado porque tratava-se de um general quatro estrelas. O Dino não se intimidou, foi pra cima do Pazianotto, inclusive passou-lhe um carão, né, e deu uma aula de direito a ele. Humilhou o Pazianotto nas redes sociais. E não para por aí, não. Veja uma matéria que diz na revista Foro a Manchete é Flávio Dino faz reunião sobre facções criminosas após ação contra a organização criminosa de Jair Bolsonaro. Ele foi pras redes sociais e disse o seguinte Nesta semana teremos reuniões com os secretários de segurança pública dos estados. Vamos conversar sobre prioridades, investigações contra facções criminosas e mortes violentas e intencionais. Desde o início do ano, temos trabalhado com os estados e vamos continuar nesse caminho de diálogo com todos. Anunciou o Dino demonstrando que não se intimida com as críticas e com as ameaças que porventura venha a receber. Também na pauta, o ministro da Justiça deve pedir explicações sobre a atuação violenta das polícias militares em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então o assunto interessante é essa aproximação do governo Lula com as secretarias de segurança pública. A gente vê que o setor da polícia ainda é resistente ao presidente. Votou maciçamente no Bolsonaro na eleição de 2022. Então nós teremos dois desdobramentos nessa reunião. Primeiro, como vocês viram, o Dino vai pra cima, vai debater o combate às organizações criminosas. Lembrando que a Polícia Federal tem feito um trabalho excepcional na gestão do Lula, como fez nos dois primeiros governos do presidente. E essa questão também da violência das polícias é importante porque mais uma criança foi morta por uma bala perdida. Uma imagem chocou a todos, viralizou na internet, do enterro dessa criança, onde outras crianças choravam desesperadamente. vários influenciadores digitais postaram essa imagem. Eu, particularmente, fiquei muito chocado. E não é possível que as nossas crianças continuem a sofrer com essa violência toda, com essa troca de tiros absurda. É preciso, de fato, que o governo federal tenha preocupações em relação a isso e que os estados também. Independentemente se você for de direita ou de esquerda, a vida de uma criança ou a vida de qualquer cidadão. Quando eu falo criança é porque criança é a coisa mais inocente que tem no mundo. Então, a vida deve ser colocada em primeiro lugar. A vida não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não tem ideologia. Então, principalmente de uma criança. Então, o ministro Flávio Dino acerta quando faz essa reunião. Será que um dia a gente vai... Quando é que nós vamos dizer, rapaz, a coisa mudou, a coisa melhorou. Do que se refere ao massacre nas periferias. Muita gente inocente sendo massacrada. Muita gente... Eu vi um levantamento. Muita gente que nem antecedentes criminais tem. Maus antecedentes. Que são vítimas do abuso de alguns policiais. A maioria absoluta da periferia. Então, nós não podemos admitir esse tipo de coisa. O Estado brasileiro precisa reagir a isso. Forte abraço a todos vocês. A luta continua. E aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Esta semana pretende ser bastante recheada. E mais operações da Polícia Federal devem e podem acontecer.